O caminho para a imunidade está cada vez mais perto. As duas doses da vacina contra a Covid-19 já foram tomadas. Agora é esperar a resposta do sistema imunológico. Um dia, depois de receber a segunda dose, a Adelina disse que acordou bem. Tomei, fiquei calma, só porque deu um pouco de sono e foi normal. Não senti dor? Não senti dor. Ela tinha medo de pegar a doença. Agora... Não precisa ter medo. A Adelina mora no abrigo professor Nisseforo Pereira da Silva, em Anápolis, junto com outros 78 idosos. Todos já foram vacinados. Em Anápolis, foram destinadas, nessa nova remessa, só para as nove instituições de longa permanência e para os grupos prioritários, 5.960 doses. E é importante essa segunda dose, porque a gente vai começar a observar, mais ou menos 15 dias depois da segunda dose, provavelmente uma proteção dessas pessoas que se vacinaram. E quanto mais pessoas vacinadas, mais pessoas protegidas, menor número de internação, menor gravidade, menor número de óbitos. Isso a gente já está vendo acontecer na Inglaterra, nos Estados Unidos e em vários países da Europa. Então, vamos fazer a vacina, vamos fazer a segunda dose, porque realmente isso é muito importante nesse momento. As vacinas contra a Covid-19 são testadas e seguras. Não causam reações graves. Nós temos duas vacinas sendo feitas, uma vacina onde eu preciso de uma dose e uma segunda dose de 21 a 28 dias após, que é a Coronavac, e uma outra vacina, que é a vacina de Oxford, que eu preciso de um reforço 12 semanas depois. Então, só para exemplificar, é como se fosse um medicamento que eu tomo de 12 em 12 horas e o outro medicamento que eu tomo uma vez por dia. Então, os medicamentos também protegem para o mesmo fim, mas o modo de uso é diferente. Quem toma é capaz de ficar igual a Dona Maria da Conceição. Ela foi a primeira pessoa a receber a vacina aqui em Goiás. Hoje está numa alegria só. Logo a gente pode ter liberdade, né? A senhora teve alguma reação, sentiu alguma coisa? Senti, não. Eu senti, foi felicidade. E olha só o recado importante que ela faz questão de dar. Peço a todos que não vacinou ainda, que vacina. Vacina. Que a vacina são nossa salvação.